Fala galera, quem fala com vocês, destruidores, não? E como eu não tenho jogado bastante, eu ultimamente com meu PC deu problema, né? O Clash Royale, não sei falar direito o nome disso aqui, mas acho que é Clash Royale, né? Coisa do tipo. Deixa eu pensar. Deixa eu ver aqui. É Royalo, né? Então é... O Atemson de... É, Roy... Roy... Royale, alguma coisinha. Não, pera. Ah, deixa pra lá, não sei falar o nome, pronunciar o nome exatamente disso aqui. É Royalo? É uma coisinha. Bem galera, e hoje aqui eu vou mostrar pra vocês como que é o meu baralho. Bem, eu continuo com essa aqui que eu esqueci o nome, que é a Valkyrie. Esse aqui... o... Como é que é o nome disso aqui mesmo? O Cavaleiro. A Casa de Globens. O Relâmpago. O Bebê Dragão. O Gigante. O Mini P.E.K.K.A. E o Príncipe é que logo, logo eu vou dar level up, assim que eu tiver dinheiro pra dar level up nele. Também tem que dar level up nessa carta aqui. E nessa aqui, mas ok. Vou mostrar aqui uma partida então pra vocês galera. Vamos aqui. Mostra o meu deck ali rapidinho. Então vamos pra briga aqui. Uau! Nossa, fiquei. Ok. Não responde. Droga. Morreu. Não morreu. Vamos dar o Mini P.E.K.K.A. Vamos dar o Mini P.E.K.K.A. Vamos dar o Minipeca aqui. Vamos dar o Cavaleiro então. Vamos dar o Cavaleiro então. Ops Mas que coisa, velho Tá, o dragão acaba com eles Faço, faço Tanto isso aqui, eu faço Vou utilizar o relô Ai, eu nem vi o esqueleto Espera aí Droga Desbombagem Tem como virar ainda, galera Tem como virar Só vou ter que fazer essa jogada aqui Espera aí Aí, isso aí é Excelente também Pra ele não Nem tanto não Viva, viva Droga Perdi, galera Não rolou Perdi Mas cara, tava forte, tá louco, hein Ele tinha o esqueleto gigante Aquele lendário Que é pro próximo, mesma vez que eu enfrento Aquele esqueleto gigante, galera É uma das cartas épicas do jogo Como o ataque dele tá meio fraco Vou simplesmente atacar também E agora eu envio o dragão Tá, vou acabar com esse x1 Idiota aí, vai Nem deu tempo Nem deu tempo, mas ok 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 Vamos lá Vamos pensar aqui Acho que eu vou viver o cavaleiro aqui Droga Droga Isso não é nada bom Vai, 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 vai Vencemos Vencemos então, galera Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos pro próximo Um pouco Um pouco de tudo Na real não é Roblox Ele é um mini pack É um tipo troca, na real, né Mas ok Ops O relâmpago já foge, galera Mas também demora packs pra carregar, olha só Espera um monte E esse é o pequeno defeito dele Droga Vai, 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 vai Aí Não é uma boa ideia Tá, aquilo ali não tem problema É só pra me distrair Tá, aquilo ali não tem problema Gostando de mim fazer isso aqui, ó Coloca o dragão Coloca o dragão Coloca o cavaleiro aqui Coloca o dragão Coloca o dragão Não tem problema Aí Coloca o dragão No dragão E aí Vou fazer o seguinte galera Espera chegar a 6 Eu faço isso aqui Aí, venci galera Quase que eu perdi Vou começar aqui com o Cavaleiro E o Mini P.E.K.K. Dragão Oh, droga Droga Isso não é nada bom O que eu posso fazer aqui Isso, eu posso fazer isso Qualquer chance que eu tenho agora a galera fazer Não, não rolou Vai, vai Nossa, eu tô muito ferrado Tomei uma surra, literalmente Não exatamente, literalmente Mas ok Tô lupando o pai Esse louco aqui Vai demorar Droga Vou mostrar aqui pra vocês o meu Torre de bombas aqui Ou não, acho que vocês já devem conhecer né galera Vou deixar aqui então No vídeo apareceu em uma batalha Um cara que eu não tenho conta Já vi no torre de bombas Isso aqui não é muito bom Não Não curti essa mão Onde é que eu não tenho exatamente mão ruim né Porque qualquer coisa que eu vi É bom Né Poderia ter saído uma mão melhor Droga 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 Nossa mano, eu perdi de novo Bem galera, o vídeo fica por aqui Espero que eu contar Posso Nossa Nossa Mas eu acostumei completamente a fazer vídeo Não vou falar nada né Fiquei o maior tempão sem postar vídeo Mas eu acostumei Bem galera, espero poder contar com vocês Se gostaram, claro né Se inscrever no canal Caso não seja inscrito para mais vídeos do canal Bem galera, deixa suas gestões de decks aí nos comentários Quer dizer, de cartas no caso, na maioria né Eu já estou ligado no esqueleto gigante galera Vou trocar o esqueleto gigante pelo meu gigante normal Mas enquanto eu não tenho ele né Vamos Com o que podemos fazer Essa carta aqui é muito boa galera Essa aqui ó Da Arena 3 Invoca esses caras aqui ó E eu vou trocar essa carta aqui galera Para a casa de Goblin depois Que essa carta aqui é melhor Bem galera Falou, valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau